Você acredita que é possível criar dashboards em apenas 5 minutos, mesmo que você não saiba nada de Excel dashboards como esses aqui? Então fica comigo até o fim desse vídeo para você descobrir que ferramenta revolucionária é esta que está construindo dashboards em apenas 5 minutos e transformando profissionais comuns e desvalorizados em seus trabalhos por profissionais de destaque e super requisitados pelas empresas. Ou você vai me dizer que você prefere continuar quebrando a cabeça no Excel com suas fórmulas e gráficos por horas e mais horas e no final conseguir fazer apenas um relatório com gráfico mega simples e sem destaque algum? E talvez você nunca tenha conseguido fazer algum desses dashboards que eu acabei de te mostrar por você achar super complexo e não ter ideia por onde começar? Ou vai me dizer também que você prefere continuar recebendo broncas e feedbacks negativos no seu trabalho e até uma possível demissão por não conseguir entregar bons relatórios dentro do prazo? E por fim, você quer realmente continuar perdendo oportunidades, seja no seu trabalho ou no mercado de trabalho por ser sempre visto como mais um profissional dentro de vários apesar de sempre colocar um grande esforço no seu trabalho no dia a dia? Na verdade eu sei que você não quer nada disso. É por isso que você precisa conhecer o DashBee Pro. O DashBee Pro é uma ferramenta de criação de dashboards automatizados. Tudo o que você precisa fazer, copiar os dados aí das tabelas que você já usa diariamente no seu trabalho copia esses dados e você vai colar dentro da nossa ferramenta e com apenas um clique você vai conseguir gerar várias análises e dashboards totalmente prontos. Mas antes de eu te mostrar como funciona essa ferramenta por dentro eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou Thiago Terra, CEO da Academia Bepro, uma das maiores empresas de treinamentos e consultoria do Brasil com mais de 20 mil alunos espalhados por todo o mundo que se dedica em oferecer treinamentos em análise de dados como Excel e Power BI e também a desenvolver diversas ferramentas revolucionárias como o DashBee Pro. O DashBee Pro foi desenvolvido pela nossa equipe ao longo de meses com um único objetivo como podemos facilitar a criação de dashboards para quem não sabe nada de Excel pois a grande maioria das pessoas que compravam o nosso curso gostariam de aprender instantaneamente como criar dashboards e apresentar no seu trabalho. Infelizmente, não é possível ensinar a como construir um dashboard do zero em apenas 5 minutos mas nós podemos entregar a você uma ferramenta pronta de geração de dashboards e de análise de dados pois percebemos que a cada dia que passa existe uma cobrança cada vez maior por parte das empresas em cobrar aos seus funcionários relatórios e mais relatórios e o problema é que o prazo é sempre a ontem então o DashBee Pro nasceu para solucionar este problema e eu aposto que nesse momento você está morrendo de curiosidade para saber exatamente o que é o DashBee Pro e como ele funciona na prática e talvez esteja até duvidando se tudo que eu te falei seja verdade porque eu sei, eu sei que parece ser bom demais para ser verdade mas eu te afirmo, atualmente, diariamente, já temos milhares de pessoas utilizando o DashBee Pro em seus trabalhos bom, para começar a explicar o que é o DashBee Pro eu prefiro começar explicando o que ele não é primeiro ponto, o DashBee Pro não é uma ferramenta complicada ele foi desenvolvido para ser super simples e ter o mínimo de cliques possíveis de ajustes de configurações visando sempre o máximo de resultado com o menor esforço o DashBee Pro também não é uma ferramenta que precisa de conhecimento prévio no Excel ou em qualquer outro programa diferentemente de vários outros programas que a gente vê por aí você precisa comprar um curso e estudar por meses, por várias horas, ao longo do dia para aí sim começar a ter resultados e o DashBee Pro também não é uma ferramenta exclusiva para grandes empresas ele é desenvolvido para qualquer tipo de empresa e de profissional se você trabalha numa pequena empresa ou numa multinacional o DashBee Pro vai conseguir te atender além disso, além desse uso, tamanha a sua flexibilidade tem alunos que ainda conseguem usar o DashBee Pro em suas vidas pessoais o DashBee Pro também não é uma ferramenta temporária em que você compra e usa uma vez e depois descarta ela foi feita para ser duradoura e você conseguir utilizar por vários e vários anos conseguindo se adaptar a várias necessidades que você tem aí no seu trabalho mesmo se elas forem evoluindo e o DashBee Pro também não limita a criatividade das pessoas é uma ferramenta que você gera o dashboard e consegue flexibilizar editar, ajustar, customizar ao máximo então você não tem nenhuma limitação para usar toda a sua criatividade na hora de construir os seus dashboards agora te explicando com poucas palavras o que é o DashBee Pro o DashBee Pro é uma ferramenta dentro do Excel de criação e geração de dashboards se você está pensando que ele é uma planilha ou um template pronto na verdade não é ele está a vários níveis acima disso porque dentro do DashBee Pro há toda uma programação uma configuração que a gente fez para conseguir te trazer o máximo de flexibilidade e ajustes sem saber um pingo de Excel então tudo o que você precisa para utilizar o DashBee Pro é ter o Excel instalado no seu computador pode ser o Excel tanto para Windows ou para Mac atualmente o DashBee Pro conta com 6 dashboards 6 layouts que são complementares e o DashBee Pro funciona para qualquer área se você trabalha no financeiro vendas, RH, jurídico, logística, operações, controladoria não importa o DashBee Pro é uma ferramenta super flexível desenvolvida para se ajustar em qualquer área em qualquer setor então agora eu vou te mostrar como funciona o DashBee Pro por dentro aqui estamos dentro de um dos seus 6 layouts complementares cada layout conta com duas telas de dashboards essa aqui é a primeira tela e essa aqui é uma segunda tela que possui outros gráficos outras análises que você pode fazer e cada DashBee Pro também conta com uma versão clara e escura aqui estamos na versão clara do mesmo DashBee Pro que eu comecei a apresentar então caso você tenha alguma preferência de versões claras e escuras você já recebe pronto além disso você também consegue customizar toda a paleta de cores de cada um dos 6 dashboards basta vir aqui com poucos cliques em cores e escolher a cor desejada dentro de uma paleta de cores que também te entregamos para você adaptar e ajustar o Dashboard com as cores que você usa aí no seu trabalho você consegue editar qualquer elemento do seu Dashboard basta você clicar em alguns elementos e renomear, ajustar conforme as suas necessidades quer trocar esse valor de contagem para um valor monetário um padrão de horas quer trocar o tipo de gráfico que é área para linha, coluna você consegue ajustar e sem saber nadinha de Excel e ao utilizar um dos nossos layouts pronto você ainda pode escolher se você ainda quer utilizar todos os gráficos ou então se você quer eliminar alguns gráficos porque eles não fazem parte da sua análise e editar outros gráficos bom, talvez agora você esteja se perguntando como eu vou pegar as informações das tabelas que eu uso diariamente no meu trabalho e coloco aqui dentro do Dashboard Pro é muito simples basta vir nessa tela de lançamentos e você pode inserir as informações de duas formas preenchendo manualmente ou literalmente copiando e colando de início te entregamos uma estrutura padrão que é totalmente flexível aqui já tem algumas linhas com informações mas essa tabela aqui não tem limite de linhas se a tabela do seu trabalho tem 5 mil linhas basta você copiar e colar que a tabela vai se ajustar automaticamente nós te entregamos algumas colunas prontas de texto, data e número mas você consegue inserir e remover colunas novas conforme a sua necessidade e caso você saiba um pouquinho de Excel quer fazer um cálculo? quer fazer uma multiplicação de uma coluna e outra? pode ficar à vontade aperta igual, começa a construir a sua fórmula e está pronto essa coluna com fórmula também vai conseguir ser exibida em qualquer gráfico que você quiser ok, agora você deve estar se perguntando como eu vou pegar as informações que estão lá naquela telinha de lançamentos que eu acabei de colar como faço que elas venham aqui para o meu gráfico? bom, sempre quando você abre um layout do Dashboard Pro você conta com um total de 10 gráficos e 5 cartões cartões são essas caixinhas que tem como objetivo trazer alguma informação totalizante como assim Thiago? total de vendas, média de faturamento, contagem de produtos e assim por diante e essa numeração tem um motivo aqui a gente pode conferir o gráfico 1, o cartão 1, o cartão 2 pois bem, quando você vem nessa janelinha chamada configurações você tem toda a listagem que eu acabei de mencionar para você basta você escolher, por exemplo aqui estamos na linha do gráfico 1 você pode escolher qual cálculo, qual análise você quer que ele faça por exemplo, no gráfico 1 eu posso escolher para ele fazer vários cálculos diferentes uma soma, uma média, uma contagem, máximo, mínimo e assim por diante aqui você pode escolher uma coluna lá da tela de lançamentos que você acabou de inserir e um campo aqui também então basta você escolher quais informações você deseja que o gráfico será gerado automaticamente bom, caso você ainda esteja com alguma dúvida de como é o seu processo de funcionamento eu vou te mostrar agora na prática nós vamos construir alguns gráficos e análises aqui com pouquíssimos cliques passo número 1, eu vou inserir informações reais aqui na nossa tela de lançamentos prontinho, eu acabei de literalmente copiar e colar aqui na nossa tela de lançamentos 3 informações uma coluna da unidade de negócio, da filial dessa nossa empresa o mês e o valor vendido bom, e tudo que você precisa fazer agora é ir em configurações e eu vou aplicar algumas rápidas configurações em alguns cartões e gráficos aqui no cartão 1 eu vou manter a operação de soma e eu quero que ele faça a soma da minha coluna de vendas a coluna que eu acabei de informar e aqui no gráfico 1 eu quero que ele faça a média da coluna de vendas e que organize essa informação por mês e ainda quero que no gráfico 2, nessa linha de baixo ele faça a soma da coluna de vendas e que organize essa informação pela unidade e agora eu clico nesse botãozinho de atualizar tudo aguardo alguns segundos e pronto ao retornar aqui no meu dashboard você vai ver que as informações acabaram de serem atualizadas automaticamente no gráfico 1 nós temos a média aqui nós temos inclusive a proporção de vendas de cada uma das nossas filiais e ali em cima o total das vendas você conferiu aqui com pouquíssimos cliques em apenas alguns segundos a gente conseguiu fazer essa incrível análise e não se preocupe se por acaso nas tabelas aí do seu trabalho você não tem algumas colunas como o mês, a data, enfim porque nós te ensinamos dentro do dashbip pro como você pode extrair dezenas de informações para você realizar diversas análises extrair mês, ano, semana, várias informações das suas tabelas para você conseguir gerar mais e mais análises você não precisa se preocupar em decorar nenhum passo a passo de como criar ou configurar algum gráfico porque nós te entregamos vídeos, tutoriais curtos, rápidos e direto ao ponto te ensinando a fazer qualquer customização que você quiser como por exemplo alterar aqui a logotipo da Academia Bipro pela empresa que você trabalha e também te ensinamos a como extrair das suas tabelas informações para deixar suas análises mais sofisticadas informações como ano, mês e várias outras informações relevantes para os seus dashboards bom, agora que você já tem uma boa ideia de como funciona o dashbip pro eu vou te apresentar toda a estrutura que você também recebe ao adquirir o dashbip pro além de receber os 6 layouts de dashboards complementares você também vai receber um ano de suporte totalmente gratuito não importa qual a sua dúvida seja na utilização do dashbip pro ou de como aplicar ele a alguma tabela que você tenha aí no seu trabalho nós disponibilizamos uma equipe de consultores especializados para tirar qualquer dúvida que você tiver também nesse período de um ano você também recebe todas as atualizações técnicas que o dashbip pro tiver adicionamos uma nova funcionalidade, um novo recurso você recebe sem custo algum e é muito importante dizer que quando você baixa a planilha do dashbip pro para o seu computador ela é sua para sempre ela não vai durar apenas um ano a planilha que você baixou você vai poder utilizar ela para sempre talvez agora a sua grande dificuldade que esteja passando aí na sua cabeça é bom Thiago, eu até tenho algumas tabelas mas eu não sei quais análises gerar quais insights, quais colunas combinar bom, pensando nisso nós temos estudos de casos de implementação prática temos estudos de casos com bases reais da área de vendas financeiro e RH o objetivo é que você consiga ter ideias, insights de quais dados, de quais informações combinar das suas tabelas para você gerar os seus dashboards então você já deve ter percebido como revolucionário é o dashbip pro talvez esteja se perguntando se ele é para mim se ele vai funcionar para minha situação então deixa eu explicar para quem é o dashbip pro o dashbip pro são para aquelas pessoas tanto que já sabem excel ou até mesmo para aquelas pessoas que não sabem nada de excel porque mesmo que você nunca tenha aberto o excel na sua vida nós temos vídeos tutoriais rápido, práticos e direto ao ponto o dashbip pro foi feito para profissionais de qualquer área vendas financeiro, RH, jurídico, almoxarifado compras e assim por diante pois devido a sua grande flexibilidade de customização eles se adequam a qualquer realidade e tudo que você precisa ter para utilizar o dashbip pro é ter o excel instalado no seu computador seja o windows ou mac dashbip pro foi feito para aquelas pessoas que querem usar ao máximo a sua criatividade então todos os layouts não tem nenhuma restrição ou proteção você consegue ajustar e editar qualquer coisa que quiser agora eu acho que você está se perguntando quanto deve custar o dashbip pro bom, na verdade não é um custo o dashbip pro é um investimento na sua carreira no seu crescimento profissional e diz uma coisa nos dias de hoje qual é o valor médio de um curso de excel um curso bom de verdade que começa do zero vai até o avançado ensina a criar vários dashboards e com suporte que funciona bom, nos dias de hoje é pelo menos mil reais um bom curso de excel ah, e ainda tem um detalhe um curso de excel pra você conseguir sair do zero e fazer dashboards profissionais você levaria no mínimo meses de estudos diários e constantes no momento que você adquira o dashbip pro faz download aprende como ele funciona você já consegue construir dashboards de alto impacto em minutos então nesse momento você já deve estar imaginando que o dashbip pro deve valer deve estar num valor de no mínimo mil reais porque se um curso de excel que entrega tudo aquilo custa mil o dashbip pro que consegue te gerar dashboards em menos tempo e você não vai gastar meses pra aprender a usar o excel ele tem que valer mais pois bem agora que entra o grande propósito da Academy Bipro a gente quer democratizar a criação de dashboards por todo o Brasil porque não precisa ser um trabalho árduo difícil e que leva muito tempo nós queremos dar oportunidades pra todo mundo que quer fazer uma boa apresentação no seu trabalho portanto nesse momento o dashbip pro está por apenas de 12 vezes de R$ 29,97 isso é menos que um lanche do iFood e se você preferir você ainda pode adquirir com desconto por apenas R$ 2,99 e R$ 90,00 mas olha esse valor é uma oferta promocional que vai se esgotar a qualquer momento então aproveita agora adquira o dashbip pro clica no link que está aparecendo abaixo aqui desse vídeo bom agora você tem três caminhos pra seguir o primeiro caminho é não fazer nada a respeito continuar vivendo a vida do mesmo jeito tendo dor de cabeça sempre quando vai fazer uma fórmula ou um gráfico no excel continuar recebendo feedbacks negativos aí do seu trabalho e talvez uma possível demissão o segundo caminho é você adquirir algum curso de excel que além de pagar mais caro você ainda vai levar muito mais tempo até começar a desenvolver os dashboards e o terceiro é adquirir agora o dashbip pro aproveitando seu valor promocional e deixar por passado todos aqueles problemas que eu acabei de mencionar e já começar a construir dashboards em apenas cinco minutos e como eu tenho total segurança e confiança que o dashbip pro vai realmente te ajudar eu vou te dar uma garantia incondicional de sete dias você adquire agora o dashbip pro aproveitando seu valor promocional e se dentro do prazo de sete dias você não gostar dele ele realmente não te ajudar basta você comunicar a nossa equipe que a gente vai devolver 100% do seu valor investido então chega de desculpas clica agora no botão aqui abaixo dessa página e se inscreva no dashbip pro eu te espero lá no outro lado e se inscreva